23 municípios vão receber recursos de quase 5 milhões de reais para investir em novas matrículas de educação infantil. Vão ser beneficiadas escolas públicas, instituições comunitárias e filantrópicas sem fins lucrativos conveniadas com o poder público. A relação completa dos municípios atendidos está no site que aparece aí na sua tela.